Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Após reunir o material, direcione-se ao quarto da paciente e se apresente. Solicite que a paciente informe o nome completo, data de nascimento e confira com as informações da prescrição médica e pulseira de identificação. Oriente cuidadosamente a paciente sobre o procedimento que será realizado. Atenção para os materiais necessários. Com a tesoura, abra o invólucro do kit inalação que contém um inalador e um tubo extensor. Umideça uma gase não estéreo ou algodão com álcool a 70%. Realize a desinfecção do frasco com suro fisiológico e posteriormente o abra. Abra o reservatório do inalador e acrescente o soro fisiológico. Fixe a etiqueta com data e horário de instalação no reservatório do inalador. Esta informação é importante, pois facilita a verificação do prazo para a troca do material. Fixe a etiqueta de identificação do paciente no tubo extensor do inalador. Conecte o tubo extensor ao fluxômetro conectado na saída de oxigênio da régua de gases. Regule a quantidade de oxigênio em litros por minutos, de acordo com a prescrição médica. Certifique-se que não há vazamento de oxigênio na conexão do fluxômetro com o tubo extensor. Oriente a paciente sobre o posicionamento da máscara no rosto, que deve cobrir boca e nariz. Recolha o material. Realize a higienização das mãos, checagem da prescrição médica e anotação no prontuário do paciente. E aí Obrigado.